Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, vamos nos chegando para trazer mais um vídeo Vídeo de Free Fire, né moçada? Falei que ia estar trazendo aí todo dia Vídeo de Free Fire aqui também no canal, né? Então se você não for inscrito, já se inscreve, ativa a notificação Pra você não perder o próximo vídeo, belezinha? Galerinha, pela parte da manhã, vídeo de GTA Com as localizações diárias do evento do GTA Online Tá? Traficantes, Ganvan, Valdo Naufragio Sempre eu vou estar trazendo ali pela parte da manhã E pela parte da tarde ou à noite Eu vou estar trazendo aqui o Free Firezinho aqui pra galera Cria aqui, né? Inscrita antiga aí do canal que curte os vídeos de Free Fire Hoje, galerinha, dia 12, tá? Vamos conferir aqui o dia 12 do 8 Que eu tô gravando esse vídeo, beleza? E hoje, mano, chegou aí de volta, né? Meia-noite chegou O evento de Dimas que trazendo aí O Capitão Vermelho, né, mano? Samurai zombificado, cara Olha só que da hora, mano Samurai zombificado E a página de eventos, né? Você viu aí que mudou também Agora a gente tem aqui todos os eventos assim Disponibilizado dessa forma Ontem eu gravei aqui sobre o Ouro Royale, né? Gravei já sobre... Pegando aí as skins do Token Free Fire Né? Então, galera, eu tô trazendo vídeo sempre aqui Mas hoje a gente vai estar falando aí do... Do zumbi... Do Samurai zombificado Zumbi é o modo, mano Eu tô com o modo na cabeça Eu ainda não consegui pegar aquela Scar, galera Então, chegou aqui, então É... O Samurai zombificado Vamos entrar aqui no evento, ó Esse aqui é o evento dele Ele tá aqui como prêmio aqui Então, ele tá fácil até de pegar, né? O ruim é quando ele vem nesses outros prêmios, né? Mas aqui eu acho que até tá fácil Eu já tenho ele desde a primeira vez que ele veio Tá? Então, tá aqui Além dele, chegou também essa skin aqui, né? Que ainda não tem Que é a Fúria do Dragão Tá chegando aqui também nesse evento aqui do Token Royale Tá no diamante... É de uma espécie de... Tipo diamante royale, né? Porque é rodado por diamante, mano É tipo um diamante royale É... Tem essa mochila, mano Essa mochila eu achei muito bonita Muito chavosa Cara, tá bonita essa mochila Olha aí como fica bacana nessa roupa Que é a level 1 Level 2 É um machado aqui no level... Parece um machado, né, mano? No level 2 No level 3 aí fica esse machadão em forma de guitarra, mano Muito louco Tá bonito, eu achei Achei bem bonita ela, tá? Olha aí os detalhes Não vai dar pra eu tentar Ó, ela tem efeitos especiais ao disparar continuamente Seja na hora que você começa a atirar Ela começa a girar isso aqui Não vai dar pra eu testar Porque eu tô sem dimon, né? Mano, tô pobrezinho aqui Só que seis dimons, então não vai dar de testar Mas além dos samurais Chegou, né? Samurai Chegou aqui a mochila Que é mochila raios e trovões Chegou essa skin Fúria do Dragão Tá? Chegou também Essa... Essa parede de gel aqui Que ainda não tinha aí A chance de pegar de novo A parede de gel Deus Raposa Beleza? Aí tem também essa caixa de spoiler Aqui, cesta de frutas Esse aqui é o token Que você vai usar pra trocar, né? Por itens Incluindo o samurai Caso você não tiver Chegou essa katana, mano Essa katana também tá muito bonita A katana lobo feroz Ela tem efeito aqui, ó Anúncio de abate E ela também é possível mostrar no lobby E ainda tem também, né? Aqui o anúncio de abate, tá? Que é aquela aí Que aparece na tela Quando você abate alguém com ela Beleza? Tá muito bacana Esse aqui é outro token Token esfera Que você vai poder usar Tanto o token esfera Como o token da espadinha aqui Que é esse aqui Token máscara Se a gente vem aqui em trocar E tem aqui os valores das suas Que você pode trocar, né? Tem aqui a mochila Um desses tokens Ou 90 desse outro, tá? A katana é 60 Do token esfera O carrinho aqui também Pra você trocar Tem essas caixas aqui Que inclusive tem essa skin aqui Que eu achei bacana Essa skin, tá? Tem essa outra aqui Essa aqui eu já tenho Mas essa feminina aqui Eu ainda não tenho, cara Então não sei Se eu vou tentar isso aqui não Esse gelo aqui também Eu não tenho Quem sabe futuramente Eu tento aí Pegar alguma coisa dessa daí Mas por enquanto, galera Eu acho que eu não vou tentar não Até porque tá muito roubado Esses eventos do Free Fire Não sei se o Free Fire Tá querendo ganhar bastante dinheiro Em cima da gente Tá muito roubado Pra conseguir os treinos Tá muito difícil Mas galera Outra coisa que eu achei interessante Também falando agora Depois aqui do evento Vamos falar aqui também A respeito aí Do modo, né? Redenção A Garena acabou de lançar No momento da gravação Desse vídeo aqui Que eu tô gravando Agora por volta de 11 horas da manhã Ela acabou de lançar um vídeo Mostrando aí O modo Redenção E é isso que eu vou estar mostrando aqui Pra vocês Que eu queria trazer aqui Pra vocês aqui Em forma de notícia Beleza? Vou baixar aqui o volume Vamos aqui pro vídeo É esse aqui, ó Relembre toda a história Por trás da batalha Redenção Beleza? Vamos ver aqui Vamos assistir aí um pedacinho Chegamos ao fim da linha Chegamos ao fim do ano Que tal Redenção? A história em si, cara Do Free Fire Se você parar pra analisar É muito da hora, mano Quem curte histórias De jogos É muito bacana, né? Inclusive aqui Nos personagens Você tem a história De cada personagem Tá? Se você ver quem personagem Aqui a gente vai ter A história deles, tá? Deixa eu só achar aqui Onde que é Deixa eu ver Agora o bicho vai pegar A batida é o que Aqui, ó No perfil De cada Cada jogador Você consegue ver aqui, ó A idade dele A data de aniversário O que que ele faz E aqui tem a história Do personagem Todos os personagens Têm uma história E o Free Fire Se passa por uma história, mano Se você for analisar Tudo eles, mano É muito legal Você assistir É Ler E aprender Sobre a história Aqui tá em inglês Infelizmente Deixa eu ver se dá De colocar em português Aqui pra mostrar pra vocês Aqui, ó Você vem aqui agora Em Deixa eu ver onde é que tá, mano Aqui Eu acho que não vai ter, cara No brasileiro não tem Você vai ter que trocar Ali pra poder Deixa eu ver se tem mesmo Não tem, mano Tem que ser em inglês mesmo Pra você poder entender ali A história de cada jogador, cara Tá? Aqui não tem vídeo É Não tem, mano Você vai ter que Traduzir em português De inglês pra português É bom vir pelo navegador, né? Você clica aqui em história Vai abrir aqui a forma Você vai clicar aqui Nesse globinho aqui, ó Que ele vai jogar aqui Pro navegador Certo? E aí aqui no navegador Você vem e traduz aqui Pra português, tá? Deixa eu ver se tem aqui A opção de traduzir Aqui é o translate Detectando idioma E aí aqui você vai escolher, né? Aqui é porque eu tô no emulador, cara Mas você no... No PC é mais fácil Também no celular, tá? Aqui eu vou escolher agora Português Só pra mostrar pra vocês, galera Que é legal A história de cada personagem, tá? Traduzir Não deu de traduzir Não deu de traduzir também Como aqui novo Aqui tem que atualizar Eu acho que tem uma atualização aqui Deixa eu ver aqui, ó Translate Detectando linguagem Traduzir para português Mas você vai conseguir traduzir Não vai Tá? No caso aí Então nesse caso Eu tenho que copiar aqui E aqui no computador, né, mano? E abrir aqui Então deixa eu abrir aqui Eu tô usando o internet Mas você pode usar aí O seu navegador preferido, hein? Tá? E agora sim Vamos traduzir para português, mano Agora ficou mais fácil Aí aqui a gente tem A história aqui da... Da capela Tá? E vindo pra cá A gente tem A do Joseph Da Notora Da A124 Olha só que legal, mano Aqui tem a história tudinho Vamos traduzir aqui de novo Ó, nascido para servir O propósito Programada Mano, tem toda a história, velho É só você fazer isso aí Que você vai estar Sabendo aí da história toda Que se passa aí Pelo Free Fire, beleza? Deixa eu agora Como é que eu tiro isso daqui Da tela cheia, mano? Deixa eu tirar aqui da tela Cheia aqui Pronto aí Vou voltar aqui Free Fire Mas galerinha Comenta aí Se você tá jogando Se você já conseguiu pegar aí Todas as skins ali Do modo zumbi Que eu até agora, mano Ainda tô difícil de conseguir Porque tá difícil, mano Os cara que o cai no squad É muito ruim, mano Mas é isso, galera Então esse é o vídeo Era mais pra falar Do evento do zumbi Que chegou E também Sobre esse vídeo aí Do novo modo redenção Que tá chegando dia 26 Deixa o likezão, galera Tamo junto É nóis Valeu Fui Tchau 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 Tchau